Tunando o primeiro cavalo que eu encontrar no jogo do Red Dead Redemption 2. Bom, enquanto eu andava até esse território, perto do Fort Wallace, que foi onde eu encontrei o primeiro cavalo que apareceu na minha frente, e esse cavalo era um Tennessee. Eu escolhi o preto porque eu já tinha um cavalo vermelho, então o preto seria um pouco mais diferente na hora de eu poder tunar ele. Depois que você doma o cavalo, basicamente, você precisa encontrar o primeiro estábulo que tiver perto de você. Assim que eu cheguei no estábulo, a primeira coisa que eu fiz foi selecionar a cela pré-adquirida de trilha de pantera. Todo mundo sabe que é uma das melhores. Depois eu mudei a crina dele para longa e coloquei a cor número 13. Em seguida, eu fiz a mesma coisa com o rabo. Selecionei o rabo longo e coloquei o número 13 também. E depois disso, é só você avaliar como esse cavalo ficou. E sério, é incrível como no jogo do Red Dead você precisa de muito pouco para ter um cavalo bem legal.